O maior espetáculo... Domingo é dia de decisão. De um lado, os alemães, com Oliver Kahn no gol e Miroslav Klose no ataque. Do outro, a nossa seleção, cheia de craques, liderada pelos 4 R's. Brasil e Alemanha, a família escolar e rumo à quinta estrela. E o final... Você já sabe. Neste domingo, 4 da tarde, a grande final de 2002, num esquenta para a Copa do Mundo. Tá na Copa, tá na Band. O Brasil!